Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Narilho, estamos começando mais uma gameplay de Scam. Eu tô no lobby porque a gente saiu no último vídeo do aeroporto, o conservador caiu ou reiniciou e eu estava no meio do tiroteio com os robôs, tomando tiro dos robôs, entramos com roupa, saímos pelados, estamos pelados com uma lança nas costas e um tênis. Ou seja, estamos pelados de tênis e estamos que nem o Sonic. Isso foi o comentário mais falado do último vídeo. Muito obrigado pela sua presença aí e os comentários. Ficamos que nem o Sonic, pelado e de tênis. Faltou só a cor azul assim, né? Pra fazer aquela corridinha boa. Então vamos ver como é que vai ser isso aqui porque eu vou nascer no meio da situação caótica. Eu deixei pra fazer isso no vídeo mesmo pra gente poder ver em primeira mão junto o que vai rolar. Tomara que já não nasça tomando tiro e empurrada de zumbi. Bom, beleza. Estamos de boa aqui, estamos de boa. Com a lança aqui na mão. Tem aqui uma gelatinha que era... Cara, eu tinha largado uma lâmina aqui. Eu preciso voltar agora? Eu estou com frio. Está muito... Está muito situação meio complicada aqui, cara. Eu vou meter o pé desse aeroporto. Porque esse aeroporto aqui é só loucura, galera. É só loucura. E eu estou pensando em ir pra cima aqui na região da neve. E com frio é complicado. Vamos ter que passar em alguma cidadezinha. Eu acho que aqui em cima do aeroporto é uma cidadezinha. Vamos sair daqui. Espero só que aquele robô meter o pé. Virar as costas e que eu vou passar pra lá. Nossa, está muito frio mesmo. O cara está muito... A tela está congelando. Deixa eu ver como é que está aqui o frio. Bota a lança na costa. Pega aqui na mão a lâmina de bavear. Ah, era minha essa lâmina. Está com lesão com o sangramento dos tiros. Estamos com 54 de vida. Outro robô está dando a volta aqui também. Assim que ele virar as costas. Está vendo ali? Isso, virou. Está vindo para cá? Está fazendo um trajeto de voltar agora. Beleza. Vamos, robôzinho. Mete o pé. Mete o pé, robô. Vai em frente. Isso. Pronto. Agora é nossa vez. Chegou a nossa vez. De seguir em frente. Não vou nem verificar nada aqui. Eu vou embora direto. Porque eu não quero tomar tiro de robô. Bora. Muito bem. Muito bem. Eu acho que eu consigo olhar essa... Esse galpão aqui. Não tem problema. Esse galpão é de boa. É só um robô que atrapalha. Vamos verificar se a gente encontra alguma... Alguma roupa. Algum pano. Por causa do frio. Para não congelar o cara. A gente perdeu as coisas do final. Eu entrei no aeroporto. Falei. Pô. Estamos nascendo, né? Para quem não sabe. O servidor teve o wipe. Resetou. De tempos em tempos. Os servidores resetam. Tem leite aqui. Bebe tudo logo. Fica alimentado. De tempos em tempos. O servidor reseta. Mas esse aqui foi antes do normal. Foi bem rápido. Estava fazendo casa. Então eles tiveram algum problema. Tiveram que resetar. Espero que agora não tenha mais esse problema. Eu quero fazer mais a base de novo. Pensando em fazer lá para o frio. Só que me disseram que o frio está muito frio mesmo. E esse é um problema no jogo. Mesmo com roupa de frio. Você fica congelando. Vamos ver como é que vai ser na neve. Precisa achar roupa. Não ficar pelado, é claro. E aí, cara. A gente nasceu no aeroporto. Né? Nascemos no aeroporto. E no aeroporto. Eu achei que ia me dar bem. Achei um monte de cadeado legal. Um monte de coisa assim. Mas no final, tomando tiro para caraca. Tive que cortar todas as roupas. Bom, último vídeo. Se você não assistiu aí, assista. Quem já viu, já sabe o que aconteceu. E é bem louco, né? O esquema tem uma reviravolta bem grande. Bom, já abre aqui. Vai embora o robô. Isso. Devagar, devagar. E aqui agora, vamos ver se a gente encontra pelo menos... Uma mochila aqui, não vão encontrar, né? Mas alguma calça, alguma coisa assim, velha, rasgada. Só para vestir, tá ligado? Um sabonete. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Essas caixotes. Sucata. Não vai ter coisa aqui de roupa, né? Se tiver, é muita sorte. De encontrar alguma coisa, alguma peça de roupa aqui. Cara, encontrei um coldre de arma tática. Legal. Mas não dá para colocar nada, a não ser a pistola. Ah, um gorro. Ótimo. Um gorrinho de Natal. Já dá uma quebrada no frio. De leve, né? De leve, dá uma quebradinha no frio. Muito bem. Vamos avançando agora. Sai daqui. Estamos de coldre. Com a pistola. Sem pistola. E temos que seguir para a direção do norte. Atravessar o... Vou fazer o seguinte. Vou dar uma volta por trás do aeroporto. Porque se eu passar por aqui, vai ter tiroteio de robô pra caraca. Vamos seguindo para a região aqui de cima. Deixa eu abrir aqui. E eu deixei a minha gilete no chão, né? Agora deixa. Deixa para lá. Vai embora. O robô vai embora. Isso. Devagarzinho, devagarzinho. E pronto, galera. Vamos meter o pé daqui. Tem outro robô ali, não? Acho que está suave. Bora, mete o pé. Corre. Nossa, cara. Vamos avançando. Bora avançando. Deixa eu dar uma olhada aqui. A 3... Ou melhor, B 1. Tem uma zona industrial ali do lado. Tem umas casinhas aqui em cima que eu posso achar roupa. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que não. Então, eu acho que eu vou seguir para essa casa aqui de cima do aeroporto, que é o caminho para o norte. Vamos lá. Aqui tem robô nesse aeroporto? Nessa pista aqui? Eu acho que essa parte aqui não tem robô, né? Dá para seguir tranquilo? Dá, dá para seguir tranquilo. Vamos por aqui, então. Só fica muito exposto, né? Ele fala, deveria ter mais cuidado com meus ferimentos. Tudo bem. Está curando aqui o tratamento do tiro no abdômen do cara. Ah, tá. A estabilização fica mais... Se eu estou muito rápido... Deixa eu deitar um pouquinho. Se eu ando muito rápido, a lesão não fica tão estabilizada, né? Por isso. É como se eu tivesse feito uma... Costurada uma ferida e correndo com a costura, descosturando. É claro. 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 Tem que tomar mais cuidado. Não vou correr tão rápido, não. Assim, né? De boa? Esse trotando assim vai ficar mais de boa. Beleza. Olha a figura. Lança nas costas. Gorro de Natal. Um coldre de pistola. E pelado de All Star. Beleza. Sonic. Mudando o nome de personagem para Sonic agora. Deixa eu correr para cá. É para o norte. Agora para o noroeste. É ali para cima que fica a vila. É bem ali, ó. Não posso correr muito rápido. Tem que ficar nessa velocidade mesmo. Bom, vamos avançando. Bom, entrando na mata. Vou pegar um pouco de árvore aqui. Ver se você achou alguma larva. Um gafanhoto. Algum animal para comer. Um pouquinho mais de proteína, não é mesmo? O cara está magrinho. Ele precisa engordar mais. Está com hipotermia. Está com muito frio. Vamos lá. Esperar passar esse... Esperar encontrar uma roupa. Porque não dá, cara. Vai morrer congelado. Hipotermia vai tirando a força, a vida do cara. Destreza, saúde, constituição, pontuação de desempenho também. Um monte de coisa. Eu não posso correr muito para poder estabilizar e recuperar a vida. Ó. O Mack. Estamos na cidadezinha. De frente para... E tem um zumbi ali. Zumbi forte, inclusive. Os zumbis de servidor são mais fortes. A porrada dele é muito mais... Muito mais forte do que um servidor vanila. Vamos devagar aqui. Com cuidado. Vamos ver se a casa aqui se a gente encontra alguma roupa. Ó o zumbizinho ali. Espera que ele não veja a gente. Coloca a lança na mão. Parece que tem algum zumbi aqui dentro. Nada. Vamos ver. Achamos um gorro, já igual o nosso. Uma máscara de Halloween. Equipa máscara de Halloween. Mentira. Olha essa máscara de Halloween, galera. Olha. É, vai que esquenta, né? Depois eu posso cortar isso aí e fazer um pano. Vamos devagar. Está sentindo dor. Está recuperando aqui a lesão. Ah, o zumbi me viu. Caramba. Espera aí. Entra. Vem cá, zumbi. Vem cá. Vou pegar a roupa do zumbi. Mata na lançada. Ô, zumbi. Tu não me acerta aqui dentro, não, né? Tu não acerta com o tapa aqui, né? Espero que... Espero que não. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Tem que fazer a crossbow logo para a gente. A melhor arma que tem. Caraca, demora, hein? Para morrer. Foi, zumbi. Caiu. Vamos pegar essa camisa aqui que a gente já está precisando. Equipa. Para poder tirar um pouco do frio. Legal. Não tem espaço para nada. Mas já é alguma coisa, né? Roupa rasgada. Mas já tira um pouco da hipotermia. Um pouquinho. De leve. Banco de carro. Isso é bom para vender no comerciante. Para ganhar dinheiro para renascer. É super importante isso. Mas eu não vou levar ele agora. Vamos ver essa casinha aqui do lado agora. O que a gente vai encontrar aqui? Tem gasolina. Parafuso. Sem sinal de roupa. Caraca, que susto. Nossa. Ô, zumbi. Vem cá, que eu preciso de outra calça. Vem cá. Cheguei, zumbi. Ai, meu Deus. Que tapão. É C1? É C1. Nossa. E se eu fizer assim? E se eu arremessar na cabeça do zumbi? Mata mais fácil. Devolve minha lança. Eu não consigo pegar minha lança de volta. Sério mesmo? Sério mesmo? Não consigo pegar a lança? Está de brincadeira, zumbi. Está de brincadeira. Ô, jogo. Podia pegar, hein? Estava ali na mão. Faz a faca. E faz uma outra lança. Nossa, cara. Que tapão. Pega a faca. Leva na mão. Vou até cortar a roupa do zumbi. Vou parar um saco. Para colocar nas costas. Tem algum galho aqui para cortar? Não, mais na frente só. Como é que está a hipotermia? Está aumentando ou está diminuindo? A hipotermia. Está aumentando. Cara, que perigoso. Essa ideia de querer ir para o norte. Pelado. Eu acho que eu tenho que ficar por aqui. Por baixo. Até achar roupa, galera. Antes de subir. Vou ter que cortar essa moita aqui mesmo. Paciência. E me falaram. Confirma aí, galera. A roupa. Mesmo de calça. E tudo mais. Não está sendo suficiente. Para tancar o frio da neve. Ou seja. Você ter base da neve. Você passar frio o tempo todo. Se for assim. Não vale a pena. Se for assim. Não vai valer a pena. Mas vamos pensar. Essa possibilidade. Que eu gosto da região do norte. Da neve. É maneiro. Eu quero visitar a cidade grande. Eu quero conhecer essa região daqui. Talvez eu faça base até mesmo por C3. Essa região aqui do norte. Para poder explorar um pouco mais a cidade grande. Cadê a lança? Eu fiz ela, mas não fez? Ah, eu cortei em meio as outras. Tudo bem. Vamos matar o zumbi aqui. Cara, a hipotermia está... Está na metade quase, hein, gente? A hipotermia já está quase na metade. E o cara está contaminado? Isso mesmo que eu estou vendo? Nossa, eu espero que não. Bora, zumbi. Cadê você? Vem cá. Vem, zumbi. Vem para cá. Ué, zumbi não vem? Tem que fazer assim para ele vir. Pronto. Ai, zumbi. Nosso boneco está mais fraco, né? Ele não está matando tão rápido o zumbi assim. Bom, beleza. Matamos. Vamos lá. Lança nas costas. Pega o zumbi aqui. Vamos ver a calça, pelo menos. Já dá uma equilibrada no frio. Um casaco também. Já equipa tudo isso aqui mesmo. Mesmo tudo velho mesmo. Está de bom. Está de bom. Já é alguma coisa, não é mesmo? Podemos cortar aquilo ali também. Vamos só ver se acha alguma faca boa. Vou ter que fazer uma mochila aqui. Um saquinho de pano. Olha o zumbi chegando ali. Sério mesmo, zumbi? É bom que a gente mata aqui direto na cabeça dele, ó. Ele fica paradinho. Tomando porrada na cabeça. Ah, zumbi. Está forte, hein? Ele está forte também, mas a gente está fraco, né? O boneco está sem... Estava sem muita força. A infecção está... Está ficando infectado. Nossa, cara. Tem que tratar o sistema imunitário com antibiótico. Ok, ok. Nossa. Vamos ver se a gente encontra. Olha o tratado normal. O corpo cura sozinho. Vamos ver como é que vai ser isso com esse boneco. Porque ele está em uma condição bem precária. Ele não está comendo direito. Está no frio do caramba. Aí, malinha. Esse aqui é bom para reparar roupa. Gostei. Gostei. Isso aqui eu vou fazer uma agulha, então. Vamos cortar o zumbi? Vamos cortar esse zumbi aqui? Deixa eu botar a linha aqui. Vamos cortar ele, fazer a agulha de linha. E costurar essas roupas aqui. Que pelo menos já tem metade de espaço, né? Acho que a roupa do zumbi, quando você costura, já dá um espaço melhor. Bom, vocês podem perceber que a hipotermia acabou, né? A faca estava aqui? Onde estava a faca? Eu cortei por aqui. Não foi? Estou por aqui. Está aqui. Está aqui a faquinha. Leva na mão. Show de bola. Vamos lá cortar. Está ali. Vamos embora. Avançando. Avançando. Enquanto está de dia. O esquema está com um gráfico bem legal, né, galera? Eu coloquei dessa vez. Não sei se vocês repararam alguma diferença de um vídeo para outro. Eu coloquei o DirectX 12. Ah, o zumbi sumiu. O que é isso? Que sacanagem, cara. Subi muito rápido. Evaporou. Vamos nesse aqui, então. Corta esse aqui. Está exposto aqui, né? Mas tudo bem. Perrengue do frio, cara. Tem que cortar o zumbi. Pegar a roupa do zumbi. Essa bota aqui é boa de combate também. Bom, pegamos aqui. Vamos cortar o osso dele. Cadê? Onde foi o osso do zumbi? Vou aqui dentro. Cria agulha. Dá para fazer a pele humana. Dá para criar uma coldre também. Uma mochila. Vamos aproveitar isso aqui agora. Beleza, pelezinha. Ó, osso. Agora vamos fazer com o osso e com a agulha. Uma inguit de costura improvisado. Para já reparar o agasalho. A calça de trabalho. Isso só. Vamos ver se é possível reparar essas que estão muito danificadas. Espero que seja. Vamos ver. Está aqui. Dá para consertar. Beleza, o agasalho. Metade. Perfeito. Agora a calça. Conserta. Perfeito. Já está metade. Dá para carregar alguma coisa ali e aqui. Muito bem. Esse gorro. Eu vou cortar ele. Tá? Vou cortar esse gorro. Vamos pegar essa... Essas... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na mochila. Precisaria de corda. Kit de costura que a gente já tem. Graveto longo ou curto que a gente já tem. Então é só levar o pano. Vamos levar o pano. Vamos levar... Acho que corda eu faço ali. Não é mesmo? E... Vamos levar esse kit ali para frente. Bora. Leva isso aqui na mão. Perfeito. A faquinha. Bota aqui. Muito bem. Vamos avançando. Ele tem uma... Uma jaqueta também que daqui a pouco eu vou utilizar. Vou cortar ela. Vamos ali para... Para o lugar que eu cortei os gravetos. Que foi aqui. Vamos fazer uma corda. São várias cordas na verdade, né? Muito bem. Já estamos começando. Porque aquele aeroporto militar sacaneou a gente. Bota aí... Esse kit de coro aqui... Não, eu tenho que levar na mão. Levar na mão. E aí para fazer a mochila falta agora mais três cordas e graveto. Vamos ali na mata cortar um tantinho de... De mais graveto, corda. Para poder fazer essa mochila grande e a gente começar a nossa saga em direção ao norte do mapa dessa vez, né? Essa região aqui da floresta com a neve. É uma região bacana, cara. É uma região bacana. Aqui tem um mercadinho e um zumbi que explode. É um zumbi que explode ali? Não, é um zumbi militar. Vamos cortar ali e tomar cuidado para não... A gente não recuperou a vida ainda. Nossa boneca está infectada. Ele vai morrer, cara. Não! Não acredito, cara. E eu não tenho dinheiro para nascer. Eu não tenho dinheiro para... Não vou ter dinheiro para poder fazer... Para nascer em um lugar que eu quiser, cara. Vai ser aleatório. Já estou vendo isso. Onde que está a trade? A trade está lá em cima. Levar esse banco de motorista agora aqui... Não sei se vai ser uma boa. Bom, vamos lá. Calma aí que faltou ainda mais um tanto de... De graveto. Dá para fazer linha de pesca? Não. Linha de pesca eu não quero, não. Faz mais um small... É isso aqui. Junta. Espera aí. Onde é que tem graveto aqui para cortar mais? Aquilo ali só tinha pouco graveto aqui, né? Ali tem mais um tanto. Vamos atrás de um lugar com graveto. Muito bem. Cortamos aqui as moitas. Vamos fazer essa mochila grande. Vamos ali dar uma esparada na cidade. Aí se a gente encontra alguma coisa de antibiótico. Alguma coisa para tratar essa infecção dele. E está querendo fazer xixi também. Vamos tirar essa máscara. Essa máscara você está ocupando peso. Ela não esquenta, cara. Ela não esquenta. Deveria esquentar. Ela não esquenta nada. Então eu vou tirar ela daqui. Vou cortar essa máscara. Equipa a mochila. Ó. Aí sim. Mochilinha boa. É... Corta para pegar pano. Muito bem. Fica mais leve. Tem pano. Vamos ali fazer uma... Eu estava querendo fazer uma... Uma crossbow para a gente. Também. Mas eu teria que ter... Eu teria que encontrar... É... Penas de galinha. Para fazer isso, né? Por enquanto não temos pena. Vamos avançando ali para a cidade. Espero que tenha alguma coisa de farmácia. Eu acho que essa cidadezinha não vai ter. Lá em cima na neve tem uma cidade com farmácia. Vamos ver se a gente encontra ali também. E nesse mercadinho vamos explorar aqui agora. Vamos com calma. Estou vendo que já tem um zumbi ali na ponta. Ou melhor. Tinha um zumbi na ponta. É um poste ali. O que que... Ué. O que é do zumbi que estava aqui? Estranho, hein? Tinha um zumbi aqui? Pode ser que tenha algum aqui dentro. Deitado. Não. Nada. Ah, jaqueta boa. Aí sim. Jaquetinha verde. Boa. Pão. Pô, um gorrinho militar. Aí começando a ficar legal. Eita caramba. Aí está ficando legal. Vamos embora. Come o pão. Faz o xixi aqui, né? O cara está precisando. Ué. Ué. Tá com a vigiga cheia, mas não quer fazer xixi? A gente fez nas calças? Ele fez... Olha, achamos uma hunter. Porra, aí sim. Calma aí. Aí sim, galera. Aí sim. Pera aí. Hunterzinha. Mas é bala de quê? Ah, é .22. Essa aqui é .30-06. É outra bala. Ah, ok. É outra munição. Que pena. Que pena. Ok. Eu deixo aqui. Já vamos ver, né? Se a gente encontra alguma munição para ela. Calibre .30-06. Você tem algum dinheiro aqui já para facilitar a nossa vida? Não. Não. Legal, legal. Uma armazinha aqui já está legal. Está bem ferrada, né? Mas já é alguma coisa. Já foi tudo aqui. Vamos devagar. Dá uma explorada na cidade. A infecção dele está melhorando? Não sei. Acho que sim. Com calma. Essa casa eu já fui. Aquela ali também. Essas três aqui da frente eu já fui. Vamos ali na direita. Provavelmente deve ter alguma coisa de galinha. De galinheiro com pena. Não sei se aqui vai ter. Já fazemos a flecha. A seta. Que pode ser uma boa. Vamos com cuidado aqui. Vamos com cuidado aqui. Vamos com cuidado aqui. Pode ter zumbi deitado. Bota a lança na mão. Máscara de... Olha a máscara do V de vingança. É. Feito de vingança. Bota ela. Uma Qt. E um gorro. Mais que a mofada. Eu vou ficar com esse militar aqui. Leva esse outro gorro. Essa Qt dá para vender? É isso? É. Pode ter zumbi ali em cima no sótão. Uma bota de construção muito boa. Essa. Eu vou levar essa outra... Esse training shooter aqui. Por quê? Vai que a nossa bota arrebenta. Não tem kit de costura. E eu preciso reparar ela. Não tem como reparar. E aí eu tenho que usar outro tênis para não cortar o pé. Eu vou levar esse. Vamos lá. Temos aqui dentro. Em cima não tem nada. Tem pano. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui na rua. Ali é o aeroporto. Ali vai ter pena de galinha. Se iniciou para fazer a crossbow. Vamos lá. E afecção está... Cara, está com duas afecções? Está de sacanagem. Ah, porque a gente curou os sangramentos do aeroporto com um pano de zumbi, galera. Por isso, óbvio. De dois ferimentos diferentes. Dos dois tiros que a gente tomou no último vídeo. Foram duas vezes que a gente tomou o tiro. Quase matou o personagem. E aí não tinha pano. Tive que ir cortando os panos meus de zumbi. Tudo sujo. Tem que tomar muito cuidado nessa parte do jogo. Vai ter algum zumbi que está aqui dentro. Falei. Faz, 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 faz. Vem. Vem zumbi, vem. Vem zumbi, vem. Ué. Vem cá, zumbi. Está brincando de pique-pega? Pique-esconde? Está brincando de pique-esconde, zumbi? Está de brincadeira comigo, zumbi? Está brincando de pique-esconde? Eu vou para um lado, eu vou para o outro. Vou para um lado, eu vou para o outro. Vem cá. Vem cá. A cabeça é mais rápida de matar. Vai. Vamos zumbi, vamos. Cai zumbi. Cai zumbi. Caramba. Está forte, hein? Olha, gente, que está fraco. O boneco está fraco. Olha, mais um kit, uma linha. Ótimo. Mais gasolina ali, mas eu não vou levar isso agora. Seria bom. Para quando tiver veículo. Vamos ver como é que está isso aqui. Olha, esse olho aqui está valendo uma grana. Esse olho está valendo uma grana. Vamos levar esse olhinho aqui para vender para um comerciante, para ganhar um dinheiro para poder nascer. Cara, acho que eu vou fazer isso direto. Acho que eu vou lá para cima direto, no trade. Vender isso, antes de passar qualquer coisa. E se morrer, a gente já sabe onde é que é. Vou fazer isso, galera. Esse olho de zumbi vale uma graninha. Agora, parece que é dois mil dólares. Durante esse período inicial do servidor. Espero que seja isso. Eu vou direto, gente. Acho que eu vou direto. Não vou nem perder muito tempo aqui, não. Vai não morrer. Vamos só pegar algumas flechas aqui, algumas penas para fazer no caminho. Um machadinho. Nada. Olha o machado. Aí sim, galera. Um machadinho muito bom. Espera aí, espera aí, espera aí. Calma aí, calma aí. Esse aqui eu vou botar nas costas. Espera aí. Espera aí. Qual o tamanho desse machado? Deixa eu ver se dá para levar na mochila. Dá, dá para levar na mochila. Essa aqui, eu acho que eu vou cortar. Quando precisar de pano, vou cortar ela. Essa aqui eu vou cortar também quando precisar de pano. Deixar nas costas. O tênis fica. O pano fica. Isso aqui também fica. Beleza. Show. Maravilha. Mais umas penas aqui. Podia acumular pena em cima da outra, né? Ah, dá para fazer. Dá para fazer pena em cima de pena, galera. Olha que legal. Nunca tinha me ligado nisso. Que a pena também acumula. Gosto a sucata e prega. Inclusive, vocês me deram essa dica no penúltimo episódio. Eu não tinha me ligado nesse detalhe de você poder botar até 10 sucatas juntas. É, mané. Maneiro. Maneiro. Aliás, obrigado pelo feedback que vocês têm dado aí nos vídeos. Os comentários, like de vocês. É muito importante. Lembrando que eu estou todas as tardes na Twitch aí. Quem quiser acompanhar nossas sagas. Eu estou jogando atualmente Zomboid. A série exclusiva lá. O Hogwarts Legacy. Estou zerando o jogo novo. Maneiro demais. Ó, abre cinto. Isso aqui daria para tratar, desinfetar pano. Não é isso? Também. Uma Qt. Isso aqui eu vou cortar. Corta. Espera aí. Se você está para cortar. É melhor cortar. Ou vende. Corta. Corta para obter trapo. Melhor. Vamos aqui avançando aqui para o outro quadrante de cima. Negócio que o... Essa safe zone de C2, ela é no meio do... Da neve, né? E na montanha. É o mais complicado. Coloca o machado. Item 4. Bom, essa casa aqui... Ah, tem água. Sem água. Opa, zumbi. Calma, zumbi. Vamos conversar. Vamos conversar. Vem cá. Vamos, zumbi. Vem. Chega perto. Chega perto. Aí. Só na cabeça. Vai. Cai, zumbi. Oi. Maravilha. Bora. Dinheiro. Ele tem. Vamos avançando. Esse suéter tático. Eu consigo equipar, mas... Ah, não. Eu largo o esportivo. Ok. Tá de bom. Bom tamanho. Tem pano aqui limpo. Eu vi um pano limpo aqui. Eu vi um paninho limpo aqui. Tá aqui. Um pano limpo. Vamos colocar esse pano limpo... No lugar desse aqui. Exatamente. Maravilha. Bora avançando. A gente já viu? Não. Um fone de ouvido, né? Earmuffs. Vamos tirar esse pano? Vamos colocar esse aqui pra vender. Pronto. Beleza. Ali vai ter mais pena de galinha. Pensando bem, acho que eu já podia fazer esse nosso... Essa bolt. Deixa eu dar uma olhada aqui. Balestra improvisada. Precisa de três gravetos. Vamos cortar esses gravetos aqui. Vamos cortar logo isso. Olha o aeroporto ali na frente. Por que que não cortou com a faca, cara? Não entendi, não. Corta aqui também. São três gravetos longos, é isso? Tem um grande, dois. Dois apenas, não é isso? Vamos trazer pra cá. Pera aí. Traz pra cá. Três gravetos longos. Vai trazendo, vai trazendo. Maravilha. Isso. Corta agora aqui. Agora o portão. Ok. Vamos fazer aqui a balestra improvisada. Vou tirar agora a lança das costas. E vou fazer umas setas de madeira. Balestra improvisada. Joga isso aqui. Fica aqui. E agora as setas. Uma setinha. Tem espaço pra colocar elas. Elas ocupam dois espaços. Perfeito. Mais uma seta. Mais uma seta. Maravilha. Vamos lá. Já dá aquela recarcazinha esperta. Ó. Força. Aê. Já dá pra matar o zumbi mais facilmente agora. Mais silenciosamente também. Vamos cortar uma outra... Um outro galho. Acho que a faca já foi embora, né? Já foi embora a faca. Corta aqui em um greveto pequeno. Tem mais três penas. Dá pra fazer mais três flechas. Três setas, melhor dizendo. Ok. Faz. Uma. Duas. Três. Perfeito. Vamos com cinco tiros. Faltando agora encontrar... Mais um tanto. Né? Mais um tanto de pena. Aqui deve ter. Nada. Aqui deve ter. Aqui em cima. Aqui tem bastante pena. Vai ser uma boa estratégia a gente fazer isso. Ah. Quanta pena boa, galera. Aí sim. Aí sim. Show. Mais uma. Mais uma seta logo. Perfeito. Cinco tiros. E um já na... Engatilhado, né? Tem zumbi aqui dentro? Tem. Olha só. Sexta crossbow. Em três, dois, um. Pior que a mira dessa crossbow é aqui, né? Na mira. Pronto. Ah. Muito boa. Eu adoro a crossbow, galera. Pra mim... Melhor arma que tem. Você upa a skill de fuzil. Minha skill de fuzil está... Na... Na média. Na média. Não, tá básico? Tá básico o fuzil? Eu tinha colocado médio. Eu botei básico? Nossa. Enfim. Básico, você já dá um tiro muito bom. Eu tinha impressão que eu coloquei médio. Mas tudo bem. Tinha impressão que eu coloquei médio, fuzil e arma de copacopo básico. Mas... Só vendo no último vídeo mesmo. Como é que eu botei a configuração. Eu tinha a impressão de que eu botei certinho. Bom, tudo bem. Aqui bastante pena. É isso que eu vou fazer. Pega as penas. Aqui tem uma pena. Não. Como é que está o nosso tratamento aqui da infecção? Está a metade. Vamos ter que ir voando. Olha a marreta. Nossa. Essa marreta é muito boa, galera. Essa marreta é muito forte. Muito forte essa arma. Como é essa maçã? Deixa eu ver o que eu faço, cara. Com essa... Com essa marreta aqui. Não dá para comer maçã, não? Ué? Que doideira. Ah, eu estou de máscara. Claro que não dá para comer. Come. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Esse gorro. Acho que eu vou cortar ele. Essa cute também eu vou cortar. Essa marreta, ela ocupa quanto de espaço? Deixa eu dar uma olhada aqui na mochila. Ela não vai caber na mochila, não. E essa balestra também não vai caber na mochila. É uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Eu vou levar com as duas na mão aqui? Conforme for, se cair, caiu. Com a marreta. Deixa para trás. Deixa eu pegar mais uma pena de galinha. Maravilha. Mais duas. Vamos com mais... Sete. Oito. Corda. Sempre bom levar uma cordinha. Esse celeiro aqui podia estar cheio de zumbi, né, galera? Ia ser tão legal se tivesse muito mais zumbi no jogo, né? Eu estava pensando depois, em quando tiver mais configuração de servidor, assim, vou fazer mais zumbi. Botar mais zumbi no nosso mundo. Para ficar lotado de zumbi. Eu acho que isso tem muito a ver com a performance do jogo, né? Eles não devem fazer isso para trás. Porque deve ficar o servidor muito, muito, muito tenso. Muito, como é que eu posso dizer? Muito, muito lagado, né? Eu acho que é por isso que eu não deixei muito zumbi ainda. Mas seria muito legal com muitos zumbis. Outra arma? Outra Carbon Hunter? O que é isso, gente? O que é isso, galera? Espera aí. Espera aí. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que abrir mão da marreta. Vou levar a Carbon Hunter na mão. Vou levar a Carbon Hunter na mão. A marreta vai ficar. Eu não sei quanto que ela vale. Vamos levar essa arma aqui. Está com munição? Não, está sem munição. Bora avançando. Lá para o comerciante. Que eu preciso fazer uma graninha. Estamos aqui em B2. Tem que subir bastante coisa para o norte. Espero que o frio tanque. Vamos avançando. Com tudo isso daqui. As duas Carbon nas costas. Eu vendo uma. Fico com a melhor. Melhor. Vamos avançando. Bora. Essa torrezinha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que tem nela. O cara está cansadão, ó. Tem alguma coisa aqui em cima. Tem uma flare gun, um sinalizador. Ok. O negócio é que aqui é... Parece um quadrante perto. Não. É. É muita montanha. Esse é o complicado dessa região. Porque é muita montanha que tu tem que subir, cara. É uma coisa de maluco. Mas vamos avançando com calma. Espero que a gente consiga chegar lá a tempo. A tempo de conseguir vender o loot. E o cara ter dinheiro para poder renascer. Porque acho que essa infecção aqui está com cara de matar o nosso personagem. Bora. Bom, estamos chegando em uma cidadezinha aqui, galera. Eu não sei se vocês lembram, mas da nossa série do Scam. Lá é de quatro anos. Quase cinco anos atrás, né? O Scam tem quase isso. Ó, usa o belinho. Põe o tiro. Caraca, essa mira aqui é complicada, hein? Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Rápido. Carrega, vamos. Ô, caramba. Calma. Vamos. Vamos. E... Toma. Nossa, a crosta é muito boa, cara. Ela é mais lenta, né? É bem... Ah, improvisada não é tão boa assim, mas... Mas tá, beleza. Como eu estava falando, essa aqui foi a primeira cidade que eu fiz base. Lembra? Fiquei preso na própria casa. Usei o trenó. Foi uma loucura na neve. Olha, tem luva. Vamos usar a luva. Mesmo que esteja ruinzinha, já dá um bom tamanho aqui para o frio. Guarda, vamos avançar. Eu quero achar uma farmácia. Eu acho que eu vou direto. Se eu não me engano, tem uma farmácia aqui em cima, galera. Se eu não me engano, tem uma farmácia aqui em cima, nessa cidade. Eu acho que ali... Ali é a delegacia. Mas eu vou rapidamente fazer uma... 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 Mais umas setas aqui para mim. Eu estou vendo aqui que eu tenho... Caralho, que susto! Porra, que sacanagem! Que sacanagem, meu irmão! Que isso, zumbi? Que isso? Calma, farmácia, farmácia! Nossa! Nossa! Que isso, zumbi? Meu Deus! Cacete, cara! Meu machado... Minha arma ficou no chão lá, hein? Vamos lá, vamos com calma. Nossa, cara! Do nada aparece um monte de zumbi. Nossa! Vamos com calma, vamos com calma. Outro zumbi aqui! Fica! Nossa, cara! Que farmácia é essa? Do nada! Assim que é maneiro! Assim que é maneiro! O zumbi aparece do nada! De circo... Fazendo de louco! Fala, o que que eu estou acontecendo? O que que eu fiz? O que aconteceu? Essa jaqueta tática ali dele é boa, mas a minha está melhor. Vamos ver se a gente acha um antibiótico para a gente, cara. Vamos embora, jogo! Libera aí, farmácia, pô! Pelo amor de Deus! Tem que ser, tem que ter! Zumbisada doida aqui, cara! Máscara descartável? Não! Muito zumbi aqui, marcando a região. Sem sinal de remédio? Nenhum? Não é possível! Que farmácia é essa? Já foi saqueada ela? Provavelmente sim! Pano! Pior que essa infecção C1, não sei se ela trata sozinha ou não. Geralmente C1 se trata sozinho, né? É, nada aqui, galera. Vim aqui à toa, mais ou menos entre... À toa, né? Sempre... Ganho alguma coisa com isso, mas... Deixa eu matar esse zumbi aqui. Próximo! Muito boa, Croz. Silenciosa, letal. Muito poderosa. Antes de pegar... Antes de pegar a excetada ali, deixa eu pegar minha... Minha arma ali atrás. Vou fazer mais uma... Mais um... Ó. Mais um zumbi chegando, é impressão minha. Corta aqui pra pegar graveto pequeno. Rápido. Acho que foi o barulho da machadada que chamou a atenção deles. Faz aqui as setas. Faz tudo logo, faz tudo logo. Muito bem. Show. Junto aqui. Machado pode colocar no lugar de volta. Isso aqui vai nas costas. Esse pano não tem muito... Vamos juntar eles em um pack. Um rolo de trapo. Muito bem. Não quero perder muito meu tempo aqui, não. Pra poder ir logo pra... Pra safe. Vender logo essas coisas aqui. Ganhar uma graninha pra já liberar... Né? Dois mil dólares. Parece que tá valendo isso. Um banco. Seria legal levar pra vender também. Mas subir a montanha com banco... Esse é o complicado da neve, né? Esse é o problema da neve. É uma montanha do caramba. Bom, bora avançando, galera. Tem um mercadinho aqui. Vamos só passar nele pra dar uma olhada. Mata aquele zumbi ali. Foi. Tem outro ali deitado. Ele viu? Foi também. Atenção. Se tiver mais um olhinho de zumbi aqui... Vai ser legal, hein? Mais um olhinho de zumbi aqui... Vai ser bacana. Munição de ponto 22. Spitfire jacket. É igual a minha. Não vou levar, não. Deixa quieto. É laranja. Chama mais atenção ainda do que a nossa. Aqui tem batata chips. Vamos comer. Vamos comer. Tira essa máscara. Já come tudo. Pra engordar. Fazer aquela limpa legal. Aqui dá pra juntar essas penas. Vamos lá. Pega isso. Vamos ver se o zumbi aqui tem olho. Agora, o quiver. Pra fazer, ele precisa do couro do zumbi. E linha. Ah, vamos... Vamos cortar esse zumbi aqui. E vamos fazer logo um quiver. Pode ter mais um espaço. Uma aljava. Muito bem. Cadê a pele do zumbi? Ah, tá aqui. Vamos fazer a aljava. Maravilha. Muito bem. Leva da mão. Já equipa o quiver. Esse aqui já dá pra colocar a balestra nele? Não. O machado cabe nele? Também não. Já cabem as setas. Mas não precisa agora. Deixa eu colocar as coisas que eu posso descartar por enquanto. Por exemplo, sapato. Essas roupas aqui. Zumbi chegando. Farinha de trigo. Vamos levar. Agulha de osso. Leva... Pera aí. Vamos fazer uma agulha de osso? Criar agulha de osso? Se a gente encontrar outra linha, fazer um kit de costura rápido. Aproveita, né? Boa. Leva isso aqui na mão. Essa máscara é do V de Vingança. Vou levar. Ó, o zumbi me viu de novo. Aqui, aqui, aqui. Acabei sendo zumbi. Na testa, na testa. Ah, se mexeu danado. Zumbi danado, cara. Caraca. Nossa, zumbi. Eu achei que aqui era uma porta tipo... Um banheiro. Tipo isso. Acharam que era o banheiro. Não. Não era. Tá bem. Vamos lá. Cadê o zumbi? Vamos ver se tem olho de zumbi nesse. Nada de olho. Muito bem. Vamos seguindo. Olha, essa... Ah, não. Esse aqui é pra cortar. Não quero cortar, não. Pera aí. Eu vou falar... Esse aqui eu não vi. Já vi, sim. Bom, vambora, galera. Seguindo. Seguindo viagem. Vamos subindo. Até que foi bom. Passar aqui. Até que foi bom. Não encontramos tudo que eu queria, né? De antibiótico pra poder tratar a infecção dele. Então é bom garantir já um respawn pra poder não perder o loot e tudo mais. Mas o negócio é fazer subir isso aqui. Caraca. Tô conversando pra pensar duas vezes se vale a pena morar na montanha, hein? Vamos lá. Vamos com calma. Cara, tem tempo que eu não passo nessa parte aqui da neve. Aquela montanha ali no topo. Tem tipo uma fábrica de carvão. Será que é aquilo ali? Tem uma torre gigante. Tá vendo? É bacana ali. E não sei se vocês lembram também da montanha. Tem um castelo. Cara, eu gosto muito dessa parte da neve. Tem um castelo lá em cima. Tem muito tempo que eu não vou nele, cara. Eu tenho vontade de explorar essa região aqui. Tem tempo que eu não faço uma série andando nessa parte aqui do mapa. Que é bem legal. Bem perigoso. Pela neve, pelas montanhas, pela distância. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa legal, cara. Muita coisa legal. Até que o frio aqui tá tancando, né? Não sei se isso de noite ou chovendo, nevando, fica pior. Deve ficar pior. Mas vamos ver. Com calma. Analisar a situação. Se aqui vale a pena fazer base ou não. E olha que eu não tô nem no extremo da neve, né? Tô na ponta do meio, assim. Que é mais quente. Né? Quente. Entre aspas. Porque ainda é bastante frio. Basta tirar a roupa aqui, tu vê. Muito bem, galera. Tamo chegando na safe zone aqui do... De C2, né? A safe zone central, vamos dizer assim, do mapa. Porque ela é a única que não fica nas bordas. Como você pode reparar. As outras são tudo no litoral. Mas por margem sul. Essa única que tem no meio do mapa. Portanto, pode ser até mais movimentada do que as outras. Agora avançando. Vamos ver se a gente consegue uma graninha legal. Porque a infecção do boneco de C1 está aumentando. Ou seja, ele tá ficando menos forte, menos constituição, menos destreza. Tá tendo mais dano de saúde e o desempenho dele, no geral, tá menos 7%. Isso é só um de baixo. O de cima também acumula. Ou seja, por isso que ele tá correndo e se cansando mais. A vida não recupera totalmente. É um perigo. Ou seja, se eu não achar um antibiótico, é isso que cura ele. O tratamento. Aumenta o seu sistema imunológico com antibióticos. Desinfete feridas com um acético. Remova panos sujos do ferimento. E use acético panos para esterilizar. É basicamente isso. Então, assim, não adianta agora, depois que ele tá infectado. A não ser que isso... Isso tá aumentando com o tempo? Tá aumentando com o tempo a infecção. É, assim, ou é antibiótico ou o cara vai morrer, tá ligado? Ou o sistema imunológico consegue recuperar isso aí, mas é com o tempo, não é mesmo? É, acho que é isso. A barra de C1 vai até estabilizar. Né? É isso? É. Acho que o ferimento de C1 causou isso. A infecção de C1 que vai alpando até o C2, C3, C4 e o cara morre. Mas vamos ver isso com calma. Vamos aqui no comerciante. Ó, precisa descansar. Ele não aguenta nem correr muito. Ou seja, o cara acho que vai ter que renascer mesmo. Que é mil dólares pra renascer. Vamos com calma. Calma, rapaz. Isso, vambora. Tá com quantos quilos nas costas carregando? 25 de 26. Também tá pesando um pouco. Deixa eu ver quanto custa um antibiótico. De curiosidade. Olá, o que é a sua emergência? Quanto que custa? Eu não tenho nem ponto de fama pra isso. Esqueci desse detalhe, galera. O Ipe. O Ipe não tem ponto de fama. Então nem consegue comprar. Nem consegue nada. Tudo bem. Vamos aqui no banco. Tirar um cartãozinho. Um cartãozinho de crédito. Pra poder ir direto na conta bancária. Vamos pegar aqui um cartão. Renovar ele. Sim. Peguei um. Tá aqui. Renovado. Maravilha. Deixa eu ver aqui na minha conta bancária se tem alguma coisa. Só de curiosidade. Nada. Tá. Vamos dar uma olhada aqui no salão. Não é salão. Barbeiro não é. General Goods. E o cara das armas. Vamos aqui no General Goods. Bora vender o que dá pra vender. Vamos vender. Vamos vender. Esse gorro. Vamos vender. O olho. O olho tá nove. Porra. Falaram que era dois mil, cara. Aí. Fake news, hein. Caraca. Recebi mó fake news, cara. Achei que era dois mil. Vim crente, crente. Que porra. Vou vender dois mil. Vou nascer. Porcaria nenhuma, meu irmão. Caraca. Olha isso aí, gente. Bom. Deixa quieto. Vamos vender isso. Vende aquilo. Tá. Vendido. Cara, essas armas aqui. Ok. Dão mil. Eu vou vender. Eu vou ter que... Acho que eu vou vender as duas armas. Vamos primeiro nessa Carbon Hunter. Vendido. Vamos pro banco direto. O dinheiro. Alguma outra coisa. Esse coldre de arma tática. Talvez eu venda ele. Pra poder gerar uma grana. Né. Não tô com pistola. Por enquanto. Não tô com pistola ainda. Ele tá pesando quatro quilos. Só carrega isso. Eu vou vender ele. Vendido. E tamo com quanto? 600, 800. Quase uns 900. Mais uma graninha. Isso aqui vai dar uns... Um tantinho. Tal. Deixa eu dar uma olhada. É, cara. Eu acho que eu vou vender essa outra Carbon Hunter. Mas só deixa eu confirmar aqui. Machado eu vou ficar. Machadinha é bom. Sempre bom. Machado é bom. Deixa eu só verificar se esse olho do zumbi... Ele é um olho que vale mais em outra loja. Me fala. Ele quer dois mil dólares nesse primeiro período. Não sei se já passou o prazo. Ou será? Vem lá. Você vai precisar de um pouco mais tarde. Fake News! Vamos lá. Ou eu me enganei. Às vezes é outro servidor e eu achei que fosse nesse. Salão. Eu não fui no salão ainda. Nem no cara de barco. Vamos ver. Ah, o Abcinto. 112. Vende também. Abcintozão. Esqueci de vender ele. Dá pra vender alguma coisa pra ele. Vamos ter uma ganza. Vamos ter uma ganza. Foi o que ele falou. General Goods. Só confirmar aqui de novo. Realmente, realmente não. Realmente o casaco vale 142. Nesse cara aqui. Ele não quis comprar o olho. Qual era o que quis comprar o olho? Peraí. Qual foi o que... Que me ofereceu nove dólares? Agora não tá oferecendo mais nada. Foi esse aqui? Ué. Peraí. Ah, foi lá no... Do... Da farmácia? E da arma? É isso? Não. Ninguém quer comprar agora o olho. Que doideira é essa, cara? Ufa. Que? Onde que eu vi era nove? Ué. Agora tá zero? Ninguém se importa. Que isso? Ah, o preço atualizou, galera. Agora minha Carbon Hunter vale 600. Não, peraí que eu não tô entendendo nada. O preço atualiza de tempos em tempo. É isso, né? Virou aí a hora do cara. Mudou o preço. Agora não tá pagando nada. Rapaz, isso é um bug? Ou é uma característica dos... Dos... Dos lojistas. Eles mudam o preço? Porra, eles tão fazendo o maior cartel comigo, hein? Filhas da mãe. Porra aí, olha só. Prepararam um cartelzinho. Botaram o mesmo... Mesmo preço. Filhas da mãe. Olha esses caras... Deixa eu sair desse refisone. Deixa eles saírem pra ver o que vai acontecer. Bem-vindos, bem-vindos. Paciência. Eu vou vender essa Carbon Hunter mesmo. Porque ela tá danificada. Ó o zumbi aqui. Isso. Caraca. Caraca, zumbi. Sério mesmo? Que agressividade. Bora vender essa Carbon Hunter logo. Porque eu... Até achar a munição dela e ficar andando com essa arma aí não faz muito sentido pra mim isso. Já vende. Vende também essas munições aqui que eu não vou usar de ponto 22. Vendido pro comerciante. Tamo com 1.300. Mais de 200 na mão. Fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar... Tem uma achada nas costas? Fica melhor assim. Vamos colocar agora o dinheiro no banco. Pra ficar de boa. Bota aqui o dinheiro. Deposita os 237. Pronto. Beleza. Tá aqui. Tá... Tá feito a transação. Não é mesmo? Estamos com... 1.619. 1.619. Dá pra nascer uma vez. É... No lugar que você quiser. No setor que você quiser. Aleatório. Também. Mas eu vou escolher nascer aqui. Beleza. Depois trocar ouro. Pra poder fazer... Vou até quebrar isso aqui. Destruir. Pra gente poder avançando. Pra ninguém... Destruir teu cartão. Se você tem o cartão e alguém te mata. E pega o cartão. Ou você deixa cair. E pega o cartão. Pode roubar tanto dinheiro na conta bancária. Tá bom? E agora o que eu vou fazer? Eu vou avançar aqui pra região do norte. Como eu falei pra vocês aqui. Eu vou explorar o frio até que não tá tão bizarro com a gente. Provavelmente nosso boneco vai morrer. Se eu encontrar alguma... Tem uma casa aqui em cima com farmácia. Talvez eu vá nela. Pra encontrar alguma coisa. Vamos ver se eu descubro algum antibiótico. Se não, cara. O boneco vai morrer. A gente vai ter que nascer. Esconder o luxo em algum lugar. E nascer pra pegar de volta. Beleza? Lembrando, galera. Que eu tô em todas as tardes na Twitch. Quem quiser acompanhar as lives por lá. O link tá na descrição. Tem as séries que eu faço aqui no YouTube também. Se você quiser acompanhar. Tem várias saindo. Muito obrigado pela sua presença. Deixe seu comentário aí o que você tá achando. O teu like é sempre muito bem-vindo. E também não esqueça de ativar a notificação. Pra ser notificado dos vídeos que acontecem todos os dias aqui pra vocês no canal. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Um forte abraço. E aí Tchau, tchau.